Esse é o Amor Lascar 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 O Amor Lascar Esse é o Amor Lascar Esse é o Amor Lascar O Amor Lascar O Amor Lascar Esse é o Amor Lascar O Amor Lascar O Amor Lascar Esse é o Amor Lascar O Amor Lascar Música Da tua voz eu te sou, por mal que eu te abordei Creio igual o piado mesmo, depois eu negarei Eu nem sei, o que eu faria nesse tempo Qualquer coisa não se fosse, me causaria tente Valeria tá agora no espaço, ele verá Oh, que chato Se eu tivesse aqui agora, eu viajando no barquinho, no barico Deus me liga Valeria tá agora num hotel e trilhas, me dando no bar Eee, eee, creio e estará triste Que perturbares, domingo e manhã Eu quero ouvir, sua voz de ser, domingo e manhã 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 Eu quero ouvir, sua voz de ser, domingo e manhã Eu quero ouvir, sua voz de ser, domingo e manhã Domingo e manhã Eu quero ouvir, sua voz de ser Eu quero ouvir, sua voz de ser Eu quero ouvir, sua voz de ser, domingo e manhã Eu quero ouvir, sua voz de ser, domingo e manhã Eu quero ouvir, sua voz de ser, domingo e manhã Eu quero ouvir, sua voz de ser, domingo e manhã Eu quero ouvir, sua voz de ser, domingo e manhã Eu quero ouvir, sua voz de ser, domingo e manhã Eu quero ouvir, sua voz de ser, domingo e manhã Eu quero ouvir, sua voz de ser, domingo e manhã Eu quero ouvir, sua voz de ser, domingo e manhã Eu quero ouvir, sua voz de ser, domingo e manhã Eu quero ouvir, sua voz de ser, domingo e manhã Eu quero ouvir, sua voz de ser, domingo e manhã Eu quero ouvir, sua voz de ser, domingo e manhã Eu quero ouvir, sua voz de ser, domingo e manhã Eu quero ouvir, sua voz de ser, domingo e manhã Eu quero ouvir, sua voz de ser, domingo e manhã Eu quero ouvir, sua voz de ser, domingo e manhã Eu quero ouvir, sua voz de ser, domingo e manhã Tchau, tchau. E aí Nem mesmo sozinho Não sei o que esquecer Até dos meus olhos Só peço em você Que dia de noite fez Aos olhos Só peço em você Preciso de alguém Que não me deixa sofrer Preciso de alguém Pra te esquecer Preciso de alguém Que me deu o amor Não achei em você Preciso de alguém Que me deu o amor Um pouco de paz É que dou coração Perdoa os meus olhos Sempre Que me deu o amor 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 Nem mesmo sozinho Não sei o que esquecer Até dos meus olhos Só peço em você E dia de noite fez Aos olhos Só peço em você Preciso de alguém Que não me deixa sofrer Preciso de alguém Pra te esquecer Preciso de alguém Que me deu o amor Não achei em você Preciso de alguém Que me deu o amor Um pouco de paz Entre meu coração Pegou os meus olhos Mesmo lendo o olhar Que reza sua paixão Preciso de alguém Que me deixa sofrer Preciso de alguém Pra te esquecer Preciso de alguém Que me deu o amor Não achei em você Preciso de alguém Que me deu o amor Preciso de alguém Pra te esquecer Preciso de alguém Que me deu o amor Não achei em você Preciso de alguém Preciso de alguém Que me deu o amor Preciso de alguém Preciso de alguém Preciso de alguém Pra te esquecer Que me deixe sofrer Esse capricha gadeiro O fim de semana chegou O Onofre tá tocando A procura do amor Esse capricha gadeiro O fim de semana chegou O Onofre tá querendo O amor leva o lado dele Toda noite eu tô na parra Tô sozinho alhado Horas vão tarde e verdade Eu já preparei tudo lá Tô chegando demais Já na cabeça inteira Tô de olho na morena Hoje é festa a noite inteira Esse capricha gadeiro O fim de semana chegou O Onofre tá tocando A procura do amor Esse capricha gadeiro O fim de semana chegou O Onofre tá dependendo Tua moleque é mais comida Toda noite eu tô na parra Tô sozinho alhado Horas vão tarde e grandada Já preparei tudo lá Tô chegando Tô chegando O tempo assim Que a lançada é sedeira Tô de olho na morena Hoje é festa a noite inteira Esse capricha gadeiro O fim de semana chegou O Onofre tá tocando A procura do amor Esse capricha gadeiro O fim de semana chegou O Onofre tá querendo O amor leva o lado dele O fim de semana chegou Não te levo pra jantar, você é o que você quer Sei que você quer comer a galinha da minha mulher Sei que você quer comer a galinha da minha mulher Lá em casa todo dia, uma história se repete O amor se for jantar, só se come o galete Além de sua galinha, bota galinha senhora Bota ovo todo dia, até pra vender pra fora Não te levo pra jantar, você é o que você quer Sei que você quer comer a galinha da minha mulher Sei que você quer comer a galinha da minha mulher Você tem a boca grande, um barrilho gigante Com faminto almoçado, horroroso ou arrogante Seu bota de comer carne, mas não tem educação A galinha da minha mulher, ninguém vai botar ela Não te levo pra jantar, você é o que você quer Sei que você quer comer a galinha da minha mulher Sei que você quer comer a galinha da minha mulher Você tem a boca grande, um barrilho gigante Com faminto almoçado, horroroso ou arrogante Seu bota de comer carne, mas não tem educação Com faminto almoçado, horroroso ou arrogante Ninguém vai botar ela Não te levo pra jantar, você é o que você quer Sei que você quer comer a galinha da minha mulher Sei que você quer comer a galinha da minha mulher Valeu bichem, me despeço bichem Outra música Ela foi embora e não vai voltar O que eu vou fazer? Vou comemorar Vou cair na paz, vou pular de alegria Vou fazer a festa, vou beber e atacar Eu já fui pisada por essa mulher O que ela me fez não tem beijo a ninguém Não vou mais se crer, não vou mais chorar O Brasil tá cheio de mulher querendo amar Não vou mais se crer, não vou mais chorar O Brasil tá cheio de mulher querendo amar Eu tô só que nem parceiro, tô que nem um passarinho O lago de garigã, dormindo hoje nem o rio Eu tô só que nem parceiro, tô que nem um passarinho O lago de garigã, dormindo hoje nem o rio Não vou mais se crer, não vou mais chorar O Brasil tá cheio de mulher querendo amar O Brasil tá cheio de mulher querendo amar Ela foi embora e não vai voltar O que eu vou fazer? Vou comemorar Vou cair na paz, vou pular de alegria Vou fazer a festa, vou beber e atacar Eu já fui pisada por essa mulher O que ela me fez não tem beijo a ninguém Não vou mais se crer, não vou mais chorar O Brasil tá cheio de mulher querendo amar Não vou mais se crer, não vou mais chorar O Brasil tá cheio de mulher querendo amar Eu tô só que nem parceiro, tô que nem um passarinho O lago de garigã, dormindo hoje nem o rio Eu tô só que nem parceiro, tô que nem um passarinho O lago de garigã, dormindo hoje nem o rio Não vou mais se crer, não vou mais chorar O Brasil tá cheio de mulher querendo amar Não vou mais se crer, não vou mais chorar O Brasil tá cheio de mulher querendo amar O Brasil tá cheio de mulher querendo amar O Brasil tá cheio de mulher querendo amar Meu coração, um bloco se apaixonou Qual aquele seu jeito que eu venho a ser Esta menina me perdiou O seu olhar me fogo no meu corpo Me surdiu meu pobre coração O seu balanço me deixou migrar Parei na terra e eu fiquei doidão Tô doidão, tô doidão, tô doidão, tô doidão Tô doidão, tô doidão demais Esta menina me deixou virar Eu estou da mar, eu não vou mais chorar Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música 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 Música